Cocaína é extraído de onde? Planta? Meu Deus, uma planta dominando o cidadão. É verdade, irmão. A cerveja é da onde? Você deve estar olhando para mim e falar, como é que o pastor sabe de tudo isso? Eu leio, irmão. Eu leio, né? É planta. A pessoa é escravo de uma planta. E Deus criou o homem e diz, domina sobre ela. Agora, quem é que está dominando sobre quem? Pecado, roubou, tudo isso. Roubou não, o homem entregou. Porque se a gente fala roubou, parece que o Adão é um coitadinho, né? Não, ele entregou. Foi voluntário. Ele decidiu pecar. É a gente que toma a decisão.